Fala Prados, tudo bom com vocês cara? Tô vendo que a galera tá com dificuldade aí nesse farm de vales do verão né, pra poder comprar as novas lhamas, então eu vou dar uma palinha aqui rápido cara, porque é bem simples tá, não tem segredo. Primeira coisa, você recebeu muita missão, muita missão mesmo que te dá esses vales, mas como que você vai organizar? Algumas missões são diárias, algumas são repetitíveis e algumas só pode se fazer uma vez. As repetitíveis são essas aqui ó, concluam a simulação de jogos de guerra e essa aqui concluam o desafio de jogos de guerra tá. Essas duas são repetitíveis, então toda vez que você entrar ali na simulação dos jogos de guerra você já ganha elas né, daqui com uma você ganha 25 e daqui com 3 você ganha 100. Lembrando-se que com 3 você ganha 100, uma média seria 33 a cada simulação. Então essas aqui só de entrar lá você já ganha, então essa aqui você não precisa se preocupar, já tá ganhando. Vem o quesito cara, missões diárias você tem ela uma vez por dia óbvio e você tem 4 dela, então vale a pena você fazer as 4 diárias tá. Terminou as 4 diárias, que você já vai ganhar uma quantidade enorme, porque você vai ganhar 100 vales de verão aqui, quando você entrar nos jogos de guerra. Você vai ganhar 100 dessa missão, você já vai completando as 4, você já vai ganhar 4 vezes a repetitível dessa daqui. Vai ganhar 1 vez dessa daqui e ainda vai ter mais um pouquinho pra próxima, então você já ganhou muito vale cara. Aí você vai correr pra onde? Pra essa daqui, não, desculpa, pra essa daqui, que é a missão principal que vai dar vale, beleza? Por que que eu aconselho fazer as diárias primeiro? Porque ela é uma vez por dia, toda dia reseta. Depois você vem pro evento, contos do vale e você vai seguir aqui ó, a linha de missão, tá vendo? Vai seguir a linha de missão pra ganhar tickets e personagem aqui, das missões, obviamente. Você foi lá, terminou de fazer tudo cara, cadê as missões? Terminou lá, semanal. Ah tá, deixa eu falar do semanal. Não vale a pena pegar o ticket, eu acho que é muito pouco, na minha opinião, tá? Eu pegaria outra coisa, ou ouro ou beneficiado lendário, mas aí fica do gosto de vocês, se vocês precisam do ticket, pega ele. Beleza? No meu caso, eu acho que eu não pegaria, eu achei um pouco, pouco demais. Terminou aqui as diárias, terminou as, ah, não, não, desculpa, terminou essas aqui né, sem contar repetitivo, claro que ela sempre vai tá. Terminou o conto do além, o que que você vai fazer cara? O que que você vai fazer? Acabou tudo. Vamos lá pro mapa ver como é que tá? Pode vim cá, fazer os jogos de guerra e continuar ganhando essa recompensa, que você já vai tá ganhando, à medida que você for fazendo os desafios. E você pode pegar na missão, lá no final, onde dá mais vale, que dá uns 130 aqui ó, e fazer. Vai de seu critério. Esse 130 vale aqui cara, é uma quantidade de vale boa, é, mas vale mais apenas fazer os jogos de guerra aqui por vários motivos tá? Aqui sua base já vai tá pronta, ou semi pronta. É, os mobs aqui não são fortes, já sabe onde vem, vai tá organizado. Então vai ser muito bom você fazer aqui a defesa de, né, suas defesas de base, seja em Twine, seja em Plunkert, ou seja em Kenny, onde você quiser. Então vale mais a pena, porque além dos jogos de guerra, ela vai te dar as missões repetitivas. Então vale muito mais a pena, na minha opinião. Eu ficaria aqui, se eu quero farmar ticket, até pegar a arma que eu quero. Se não, se você quer fazer aí as missões diárias e tal, vai vindo comendo essas missões aí ó. Ah, 112 tickets, daqui também vai dar 112, até o final ali que vai dar 130. Mas cara, eu sou nível baixo né, e aí, o que que eu faço? Cara, você pode vir na defesa do escudo também, pra ganhar as diárias, e as recompensas dos jogos de guerra. E você pode pegar algumas aqui ó, de 50 a 50, e enquanto você vai pegando as de 50, você faz as missões também, obviamente. Possivelmente ninguém vai tá nesse mapa, creio eu que a maioria está aqui em Kenny Valley, né. Então você vai pegar as missões de 72 aí, até mais ou menos 100, se eu não estou errado né, vamos ver. Pouca missão em Kenny, eu não tinha reparado isso. 65, 65, acho que não chega a bater 100. 72, 55, é até 72 ali. Então as dicas cara, são essas, não tem muito segredo, vamos só dar uma relembrada rápida aqui ó, missões. Você vai fazer quais primeiros? Quais missões primeiro? Vai chegar e vai fazer as diárias, completou as diárias, pode fazer aqui o evento, e os jogos de guerra aqui né, juntamente com a linha de missão normal, tranquilo? Forte abraço para todos vocês cara, espero que tenham gostado, se gostou deixa aquele like maroto e dá aquele apoio ao criador aí mano, que na moral faz a diferença inteira, inteiríssima aí pra mim no Fortnite. Tamo junto, valeu. E em breve review de todas as armas militares e de todos os personagens que vieram aí na loja, e dos personagens também militares. Falou!